Música 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 E aí, Filipe, leva o Filipe, vai levar! E aí, Filipe! Isso! Isso, zagueirão! Isso, vou tocar a bola! Vão, Brian! Vão, Brian! Isso, sabe muito! Tô! Rebuxou o pai! Opa! Isso aí, seu juiz! Olaço! Ô, Felipe! Vai, Brian! Carrega! Sabe tudo! Puxar o pai mesmo, garoto! Ô, Felipe! Valeu, garoto! Valeu, valeu! Ô, Brian! Tchau! Que passe, hein? Aí, ó! Fecha o backup, vai! Passa, Juventus! Leva aqui! Seguiu! Cadê? Isso! Vai, Brian, vai, Brian! Vai, 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 vai! Vai embora! Vai embora, Brian! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Alça, Brian! Alça, Gustavo! Ô, Gustavo! Não tá nada, não vou, pessoal! Você filhou o cantinho? Puxa, puxa! Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! O gol, faz o gol! Abra! Fechou não, fechou não! Fechou não, mano! O gol, o gol, oi! O juiz gosta de média pintada, só. Aqui, camisa oito de azul, joga com boa. Vou levar esse menino pro Atlético Mineiro. Galo, bota. Vingador. Não, tirou o nove não, pelo amor de Deus. Melhor do time. Tira não, tira não, daí. Recupera ele. Chega, chega, chega! Que mal, Júlio! Aê, moleque! Nossa, garoto! Nossa, velho! Boa! Vai, no bicho! Vai, no bicho! Ô, no bicho, no bicho. Ele tá aqui dentro. Ô, into no bicho.